Olha que luxo! Esta panela de barro com estas suculentas, mas está precisando de uma cara nova, né? Uma pintura e é isso que eu vou fazer agora. Utilizando a tinta espelha da Tec Bond, eu vou deixar a referência do produto aqui na descrição do vídeo. É só agitar bem. Vou cobrir as suculentas para não tingi-las, né? E aí é só fazer jatos curtos em toda a panela de barro. Em poucos minutinhos já está seco, pode voltar à decoração normal e com certeza vai ficar muito mais chique do que antes, né? Olha o resultado final, deixa aí o seu like, seu comentário, compartilha o vídeo com as amigas. Em breve tem mais passo a passo no canal. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!